Para ai pessoal , bom dia , boa tarde ou boa noite , depende da hora que vocês nos estejam a ver Vamos aqui para o erotrack de novo , se tem um azar com o erotrack ou deixa de funcionar ou perca o save game que é má coisa fora de normal , mas acabamos nós de novo Baixam lá , voltaram aqui no meio de ventas para sair daqui as minhas , é um gajo muito fai , muito fai , muito fai , onde é que estão um gajo muito fai , são todos bonitos Vamos lá , isso é um gajo , vou ver aqui o qual.. pode ser as minhas práticas é um, é um O meu caminhão preferido É o bobo,gosta,bobo,gosta da Scania Gosta da Scania,gosta da Mercedes também Mercedes Se esqueçam do like Nome da companhia Pemos fichas Sociedade Anónima Português,Portugal,es a tomar Criar perfil Notar assistente Vou ter que ter o som,que este som vem Capaz de dar direito de spray Coisa parecida Agora vamos que vamos Isto demora a carregar Vou tirar de gravar e depois já volto Agora voltamos aqui no mapa Vamos escolher aqui uma cidade Vamos escolher aqui uma cidade O que é que a gente hoje quer Polónia Suécia Vamos lá Eu quero seguir Suécia O que é que vocês vêem? Estocolmo É isso mesmo Estocolmo Nae Estamos nós O inicio do Envindo do AirTruck, nosso espetáculo. Vamos deixar estar a ver se não demora muito agora. Espero que gostem do vídeo, aqui está a aula. Vamos já aqui para as opções, só, tirar esse, que não quer nada desse. Gráficos, grafites aqui no alto. Não vou pôr o webcam, mas vou pôr os gráficos aqui no alto. Acho que é melhor, mas só ter aqui uns bons gráficos para jogar. Devo estar a ver a minha força feia. Não é assim? Agora vamos, põe o like, não esquece de partilhar. E vamos lá ver como é que corre aqui a coessa. Vamos lá para ver o nosso caminhão, é o Mercedes. Mercedes, 5 estrelas, espetei a minha caminha. Outra cama, tem duas camas essa. Pode aparecer aí alguma, alguma no caminho a pedir volar. Olha, dormos aqui, dormos aqui. Dormos aqui. Hehehehe. Este é o outro rádio. É? 5 estrelas. Este é o nosso cargamento. Vamos ver o nosso cargamento. Isso. Show de bala. Vamos ligar aqui o bicho. E vamos lá, vamos lá fazer nossa primeira corrida. Vamos lá deseeesso. E vamos nós. Dia Solarengo É um dia Solarengo Mais ou menos, a nossa primeira entrega Aqui no Eurotrack Espero que vocês gostem Estou montando um para conduzir mas Ah, mas devagarinho, devagarinho, devagarinho Até que a estrada é mesmo ali ó Onde é que a gente vai? Vamos dar uma volta O que é isso? Ali Vamos ver aí, tem alguém? Se deixe-me passar ou não vá? Não, não deixe Ah, vem ter um gala, há um dia espetacular A gente saiu de N.I.S. Semical Vamos embora, vamos embora que não veem nada Mas eu não vi E vamos que vamos Isto tem umas Tem umas imagens espetaculares aqui A jogar no alto Que é show de bola Show de bola mesmo Mais uma rotonda Só rotundas Parece que estamos em Portugal Portugal é que é só rotundas Não é? Portugal é a rotunda É a rotunda atrás da rotunda Aqui no jogo é igual Bem, esperem que os gráficos sejam Do vosso agrado Eu não sei se está alagado Parece-me que não Mas se tiver vai servir alguma coisa E vamos nós com o nosso caminhãozinho Pegarinho, peguerinho, peguerinho Sobre as alídeas árvores Pegar Chá de bala Como diz o povo brasileiro Chá de bala Ora bem que bem É melhor like pessoal Não se esqueça de colocar aqui Portanto like Subscrever o canal Partilhar Comentar Dar like Dar deslike Mas tem que dar qualquer coisa Com um ou outro Não like ou deslike Mas tem que dar qualquer coisa Muita gente entra nem dá like Nem dá deslike Está entrou Não gosta de deslike Quem é obrigado a gostar de tudo Há aqui coisas boas E há coisas más Quer dizer Eu vou dizer que não gosto Cá gosto Ou meu canal gosto Há muita gente que não gosta Isto é mesmo assim Mas está que estar Espetáculo O reflexo do sol do meu volante Aqui a jogar em alta É show de bala A jogar em alta É show de bala Fem piche A quinhente a jogar no alto Eu jogo sempre sem Sem grau Sem nada No mínimo que eu jogo Aaaaah E eu me enganando E eu me enganando Já conversa Já começa a chamá-la, por limite agora, o trajeto mal, a mandorinha da pastura. Ah não é que para baixo da porta, e vamos nós debaixo da ponta aqui, sol saldente. Então, vai lá jovem, para que me patranhaste? O que bateu? O que é ali? O que é que bateu? Ah não é que nem vi, onde é que eu bati não? Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiu Só que eu trago aí um vídeo curto, não sei se vocês querem de volta aqui o Aerotrux, se quiserem Vamos lá, vamos que vamos, isto pode ser mesmo, isto deve ser complicado a dar, Jesus vamos ter ali atrás, nem amanhã amanhã Estou me dando gosto para o cenário, vou lá de fora, vou ver que eu não escaminhei, show de bala, olha para ai, show de bala, lindo Os gráficos por acaso são espetáculo, são espetáculo os gráficos, não acham, olha lá, olha lá, todas as vistas, a roda da frente, olha lá o pneu Olha só de bala. e a mim é um bonito jogo. É uma toção deima. aqui já fiscaria nem assim não bate não bate não bate não bate não bate eu sou muito anual a conduzir não não bate 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 já está isto é a nossa primeira missão quando a gente ganhou ganhamos quase nada pronto livre como o vento hum espero que tenham gostado aqui da gameplay do Eurotrack vamos começar de novo as vezes não tem azar nenhum tem que sempre usar quando desaparece a pasta o auto apaga não é sem querer está a nossa garagem show de bola não é graficar isto aqui não estou achando não é minha garagem XPTO não é está a nossa garagem caminhão já sabem se quiserem se quiserem que eu faça gameplays aqui do Eurotrack este vídeo tem que pelo menos ter 20 likes no mínimo 20 likes se eu conseguir 20 likes no vídeo num prazo de uma semana eu faço gameplays aqui do Eurotrack vamos ver se a gente consegue chegar aos 20 likes não acredito muito mas vamos ver beijinhos e abraços Fui